Olá a todos! Bom dia! Bom dia a todos! Estamos começando mais uma live no canal Avante e hoje teremos a honra de receber o artista xilogravurista e cordelista, poeta e amante das artes e da cultura nordestina, Jefferson Campos. Jefferson nasceu em São Paulo e ainda criança foi para a cidade de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Atualmente reside em Natal, despertou o gosto pela arte e ainda criança, onde fez seus primeiros rascunhos aos oito anos de idade. Apaixonado pela cultura popular, especialmente pela literatura de cordel, iniciou seus dons artísticos e seu amor pela poesia. Aos 35 anos começou a fazer xilogravura, dono de um traço marcante e de uma criatividade infinda, encanta o público até hoje com seus traços marcantes e uma criatividade que não tem igual. Ministro da oficina de xilogravura na cidade de Natal, é autor de diversas xilogravuras para capas de folhetos de cordel e vários cordelistas nordestinos, nos capas de livretos e dos livros cordelistas contemporâneos. Além disso, suas obras já foram espalhadas em exposições no Brasil e no exterior também. Ministro da Vale Sua Piscina, xilogravura. E, para não ficar muito falando aqui, vou chamar agora... Bom dia, Jefferson. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo. É um prazer dividir aqui essa manhã com vocês. É dividir um pouquinho do meu saber com os alunos e com vocês. Estou feliz demais em participar dessa live. O prazer é todo nosso. Você sabe que a admiração pelo seu trabalho já vem em longas datas. Então, assim, a gente está super feliz em ter você aqui na nossa live. Essa live é de um projeto que a gente tem na escola, onde a gente chama alguns artistas, algumas pessoas de várias áreas para falar um pouquinho do seu trabalho, mostrar suas produções. E hoje é com imenso prazer que a gente vai falar um pouquinho sobre xilogravura, que é uma arte extremamente que me agrada. Porque falar do Nordeste, falar da cultura nordestina é bom demais. Então, eu gostaria que você agora se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho, um pouquinho da sua história, como foi o processo que você começou, como foi que você começou na xilogravura, o que lhe levou a ser xilogravurista. Então, agora é com você. Tá bom. Eu, como você falou aí, eu nasci em São Paulo, né? Mas meus pais são nordestinos. Minha mãe é paraibana. E meu pai é de Nova Cruz, aqui do Rio Grande do Norte. E aí, numa viagem que eles foram para São Paulo, eu nasci lá, né? E aos seis meses eu voltei para uma cidade onde meu pai nasceu, que é Nova Cruz. É uma cidade pequena daqui do estado. E durante toda a minha infância, eu vivi nessa cidade até os 12 anos de idade. Então, assim, todo o meu processo de aprendizado, de tudo, iniciou em Nova Cruz. Minhas memórias de infância, essas recordações que eu trago para a xilogravura da minha infância, foi tudo vivido lá, lá em Nova Cruz. Aos 12 anos, como eu falei, eu venho para Natal, e é aqui em Natal que eu moro até hoje. Essa relação que eu tenho com a arte é desde a infância, né? Desde os meus primeiros anos de vida, aos sete anos, sete, oito anos, eu comecei a rabiscar, desenhar, observando aquelas revistas da Marvel, de Wolverine, aquelas... Eu achava muito bonito aqueles desenhos e comecei a cobrir aqueles desenhos. E logo, logo, eu já estava desenhando sozinho, né? E aí comecei a desenhar, fui evoluindo, né? Quando eu vim para Natal, eu fiz um curso de aperfeiçoamento aqui na Capitania das Artes. Foi lá que eu aprendi mais sobre perspectiva, luz e sombra, né? Toda essa questão mais técnica que o que eu fazia era mais intuitivo. Eu observava e fazia, né? Com esse curso, eu fiz um aprimoramento, aprendi também um pouco sobre pintura, sobre com óleo. E comecei a desenhar, desenvolver, depois desenvolver, só que, à época, não tinha muito incentivo. Você não conseguia vender seus trabalhos e eu precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar, deixei esses desenhos de lado, foi seguir minha vida. Depois que eu casei, já estava com um filho, e aí eu tive o interesse de aprender a escrever cordel. Foi interessante porque, ao pesquisar sobre o cordel, eu vi um vídeo de J. Borges, o mestre, e eu fiquei encantado com aquela vida dele, sabe? O cara viver do seu ofício, até o cara com 80 anos e ainda gravando. Eu achei muito massa. e como eu tinha mais aptidão para arte visual do que para a parte textual, então eu deixei de lado um pouco esse desejo de escrever cordel e comecei a pesquisar sobre a xilogravura, né? Aí fui pesquisando materiais, tipos de madeiras, tipos de tinta, tipos de papéis, e aí fiz a minha primeira xilogravura. Depois que eu fiz essa primeira xilogravura, e eu estava inserido no meio poético já, os poetas começaram a me incentivar, olha, tu já consegue fazer capa, tu já consegue, faz capa para mim. Cara, depois disso, não parei mais. Depois das primeiras capas, nessa época, eu trabalhava como supervisor de vendas, e aí começou a encomendas, encomendas, e eu fui evoluindo, né? À medida do tempo. Quando eu me vi, eu estava na situação que tinha que escolher entre permanecer, supervisor de vendas ou xilógrafo. E aí foi a difícil decisão, né? Difícil que eu digo, não para mim, mas mais para o pessoal que estava em minha volta, me expor, achou estranho, você vai abandonar um negócio certo para trabalhar com arte, um negócio que não é certo. Só que era um desejo e uma convicção que eu tinha tão grande que ia dar certo, que aí eu deixei o trabalho e comecei a me dedicar exclusivamente à xilogravura. E hoje, graças a Deus, eu consigo viver do meu trabalho, né? Como você falou aí nesse breve currículo, eu perdi as contas já de quantos cordéis eu fiz capas, quantas capas de livros e quantos livros eu já ilustrei, né? A quantidade. Então, assim, o trabalho está conseguindo, que eu estou conseguindo aquele livro, viaja, né? Tanto na leitura de cordel como nas impressões normais. Então, hoje eu vejo o meu trabalho, eu tenho trabalho na Suíça, na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, eu tenho em vários estados. Então, para mim, é uma satisfação muito grande em saber que em pouco tempo o meu trabalho já conseguiu rodar tanto. Então, foi uma aposta que eu acertei. E não me arrependo, de forma alguma, só cada vez eu me empolgo mais, porque todo dia eu aprendo, a gente sabe que é um aprendizado que não se acaba nunca. Cada dia você aprende uma coisa nova. E estou aí. É, assim, não é fácil para a gente que está na área, principalmente na área de artes, não é fácil ter uma mudança, como você fez. Assim, a gente sabe que é muito complicado. E, assim, infelizmente, nosso país ainda valoriza pouco a nossa cultura, e principalmente a cultura nordestina. Ainda tem esse... É tipo um preconceito, que não é bem um preconceito, mas ainda tem um olhar diferente para as outras artes. E depois, aproximadamente, para a historiografura. Mas só que a gente sabe que está crescendo esse mercado. Sim. Está começando a valorizar mais um pouquinho. Então, assim, a gente fica feliz. Então, se você já falou aí que sua referência foi J. Borges, né? J. Borges, acho que é referência para todos nós que trabalhamos com artes, principalmente quando a gente vai falar de historiografura, a gente tem que citar o nome de J. Borges, porque J. Borges foi praticamente o precursor da cultura, da historiografura. É, assim, o J. Borges foi o primeiro que eu tive contato, né? Porque ele é muito popular, né? Ele é muito popular. Então, mas aí, depois que eu conheci J. Borges, eu consegui conhecer Mestre Dila, que é antecessor a J. Borges, né? Infelizmente, ele faleceu o ano passado. O ano retrasado, eu visitei os dois, tanto o Mestre Dila como o J. Borges, eu fui no ateliê dos dois. E depois, quando eu voltei para Natal, passou pouco, uns três, quatro meses, eu acho, e o Mestre Dila veio a falecer. Mas aí, eu tive contato com vários outros, José da Costa Leite, que é também de Condado de Pernambuco, na Bienal que eu fui, Bienal do Livro de Fortaleza, que eu fui o ano retrasado também, então, o ano passado. Eu conheci Franco Ligio, José Lourenço, Abraão Batista, então, assim, é um universo inspirador, né? A gente vê grandes mestres aí, eu tive contato, tive a honra de conhecer esses mestres, e cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? Esse contato com o artista é muito interessante, e, assim, a honra hoje é nossa ter esse bate-papo com você, a gente sabe que você é um rapaz, vamos dizer assim, que está começando, porque, eu quero que não, a gente foi baseado em outros artistas, a gente está começando. Com certeza, é. É, sim. Mas, o aprendizado é constante, e a gente fica feliz em ter, que você tenha disponibilizado um pouquinho do seu tempo em, falar sobre a xilogravura para a gente. Tem até uma pergunta aqui de uma aluna, qual é a maior dificuldade da xilogravura? Qual seria a maior dificuldade hoje para quem quer começar com a xilogravura? não sei se você conseguiu, você falou a pergunta, né, dela, mas ela pergunta qual é a maior dificuldade da xilogravura, né, ela acha que ela está falando do processo, né? É, isso. Isso mesmo. O processo, o que eu acho mais difícil e exigir um pouco mais de cuidado e paciência é a impressão. Essa é a parte mais difícil, porque a qualquer momento você pode também cometer um erro e a matriz se mover e o papel e borrar. Então, assim, é um processo mais que precisa ser mais cuidadoso, né? Essa é a parte que eu acho mais difícil. Certo. Tem até outra pergunta aqui de Sebastião. Por que a xilogravura é considerada uma arte? Inicialmente, a xilogravura começou não como arte, tá? Ela começou como um meio gráfico, né? Quando ela começou a circular, quando ela foi, na verdade, ela foi, os historiadores dizem que ela surgiu na China no século VI, né? Pra quê? Porque, assim, como naquela época tinha muita oralidade, os textos, as rezas eram oral, eles sentiram a necessidade de passar pra parte escrita, né? E aí, eles usaram o mecanismo da xilogravura pra ilustrar esses livros, né? Por que a xilogravura? Porque a xilogravura é um meio que você consegue replicar a mesma imagem, né? Várias vezes. A mesma imagem você consegue reproduzi-la várias vezes. Porque, imagine, você ilustrar o livro todo à mão, vários livros. Ia ser um trabalho gigantesco, né? Quando você faz o clichê com a xilogravura, você só faz carimbar e já segue pra outra página e assim vai, né? Depois desse processo da China, que foi criado na China, foi pra Europa e com a Europa veio pra cá, né? E durante muito tempo ela ficou como um meio gráfico de informação pra fazer cartazes, cartas de baralho, inúmeras coisas. Com a chegada da tipografia, da gráfica, a xilogravura passou a ser arte, considerada arte. Então, assim, hoje a xilogravura não é mais um meio gráfico, é uma arte visual, né? Os artistas conseguem retratar seus sentimentos, né? Retratar o seu cotidiano. todo todo pra essa arte. Então, é por isso que a xilogravura é considerada arte. Acho que isso aí... caiu, sinap? Leon. Tá bem. Eu vou comentar o que Professor, alguém está conseguindo me ouvir? Eu não sei, aconteceu algum problema, não estou conseguindo falar com o professor. Então é isso, a xilogravura, deixa eu ver os comentários, e aí eu falo, tem uma pergunta, perguntando qual a melhor madeira para trabalhar com xilogravura. Eu uso e considero uma das melhores, é a umburana, é uma madeira típica daqui, do sertão, do nordeste inteiro, do sertão, e ela é bem macia, ela não enverga. Então essa é que eu considero uma das melhores, deixa eu pegar aqui uma para vocês verem. Essa madeira aqui, ela é bem macia e fácil de gravar com ela. Então essa é a que eu acho a melhor. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Outra pergunta é se eu faço xilogravuras coloridas. Faço sim. Eu uso duas técnicas que chamam matriz perdida, é quando você usa a mesma matriz para ir pintando por etapa, uma cor por vez, aí chama-se matriz perdida, ou então várias matrizes, uma matriz para cada cor. Deixa eu ver se eu vejo mais. Deixa eu ver se eu vejo mais. Pronto. Quem quiser fazer mais perguntas, pode ir fazendo, porque a internet do professor caiu e eu fiquei sozinho aqui. Uma pergunta interessante. Qual a importância da xilogravura para a literatura de Cordel? Hoje a gente vê que quando essa associação de xilogravura e Cordel, e isso ficou muito forte aqui no Nordeste. Porque a dificuldade de meios gráficos, de gráfica, de tipografia, fez com que alguns cordelistas, como o J. Borges, confeccionassem suas próprias capas. Como eles confeccionavam essas capas? Todos esses cordelistas que eu vou citar aqui, eles mesmos confeccionavam suas capas, já pela dificuldade de encontrar meios gráficos, artistas para ilustrar ou fotografias. J. Borges, José da Costa Leite, o mestre Dila, Abraão Batista, todos esses, eles mesmos ilustravam suas capas. Então, isso criou essa identidade do Cordel com a xilogravura. Quando você vê a xilogravura, você lembra logo do Cordel, porque tem essa ligação. Hoje, não mais tem essa ligação. Hoje, os cordelistas usam todas as formas de meio gráfico para ilustrar uma capa. Usa aquarela, usa fotografia, e isso é totalmente normal e aceitável. Porque o Cordel mesmo está no texto, está na forma que é escrito, que é aquela regra padrão, que é rima, métrica e oração. E precisa ser sextilha, septilha ou décima para ser Cordel. Seguindo essas regras, o que está por fora, que é a forma de ilustração da capa, não é importante. Lógico, tem muitos que tentam preservar essa identidade e só fazem Cordel com xilogravura. Eu acho... Tem outra pergunta, né? Aqui, deixa eu ver quem é. Antônio Gama. Você acha que a xilogravura recebe a atenção que merece no Brasil? Olha, eu acho que a arte em geral, no Brasil, ela não merece, ela não recebe o valor que ela merece, né? Tanto do poder público, né? Como da população em geral, né? Muitas vezes é associado a você trabalhar com arte à boemia, à... uma coisa meio que... às vezes nem é considerada profissão, né? E isso, sim, já é um início de desvalorização, né? Hoje, hoje, com as redes sociais, com a internet, tem mudado bastante isso. Porque os artistas, eles conseguem divulgar seu trabalho sem... outro mecanismo, usando apenas a internet. Então, assim, a gente consegue alcançar mais pessoas. E as pessoas vão vendo, vão se identificando com aquele trabalho e vão adquirindo, gostando e comprando. Deixa eu mandar um alô aqui para o... para o Colégio Estadual Professora Maria Tereza de Oliveira, de Novo Triunfo, Bahia. O professor voltou. Voltei, Jefferson. Caiu a nossa internet, cara. Eu sei o que aconteceu, caiu a internet lá em cima. Aí eu já mudei até de cenário aqui. Voltei aqui no quarto, porque acho que a internet lá em cima não estava, caiu. Peço desculpa pela interrupção, mas a gente está... Pelo menos, acho que você continua aí, né? Sim, sim. Se você quiser me dizer nas perguntas, eu tenho que clicar aqui para ver. Pronto. onde foi que a gente parou? Tem aqui umas perguntas aqui de um aluno, eu vou botar aqui para você dar uma olhada aqui. Sim. Ela pergunta quanto tempo mais ou menos você demora para fazer uma estilografura? Ana Clara, depende do tamanho, depende da forma do desenho, isso depende também da minha vontade de terminar logo, é um pouco relativo isso aí, né? Mas, normalmente, um estilo em média de 20 por 30, eu gasto umas 3 horas para fazer, do tamanho de uma folha de papel ofício, eu gasto umas 3 horas, depende muito. Na verdade, cada arte requer um cuidado maior devido... É porque, assim, eu tenho uma variedade de traços, tanto o trabalho mais a coisa mais puxada para o real, como mais a coisa mais lúdica, puxada para aquela técnica de J. Borges. Certo. Quando é mais lúdico, mais, assim, é mais rápido de se fazer pela simplicidade do traço, né? Mas, quando é foto de pessoas, que você tem que ser mais rigoroso com o desenho, com a técnica, então, demora-se mais. Tem aqui... Tem algumas perguntas que eu vou passando aqui rapidinho, para a gente ir começando, Jefferson? Porque os alunos até que estão participando. Eu queria mandar um abraço para os alunos da disciplina de arte do professor Chacal, lá da escola estadual AFV, em Umbaúba, Sergipe. Um abraço aí por estar acompanhando a gente, por estar nos acompanhando nesse processo aí. Aqui, Jeff, tem uma pergunta aqui que o Luciano colocou, de Carlos Santos. O que é estilografura e o isopor? A gente nem pode chamar esse... O que é estilografura? Pode ir, Jefferson. Está dando um retorno. A gente chama de isogravura, isogravura, porque iso vem do isopor e gravura vem de desenho. Então, é isogravura. O nome estilografura, ela vem do grego, chilon, quer dizer madeira, e gravura, desenho ou imagem. Então, quando junta, fica estilografura. Dependendo de cada matriz, a gente usa um nome específico. Por exemplo, na pedra, se usa litogravura, no metal, gravura em metal, sempre tem um nome, se for em borracha, aí é linoleogravura, sempre tem esse nome atrelado ao tipo de matriz e o tipo de material que a gente vai utilizar. Certo. Em relação à questão da... Deixa eu ver aqui a pergunta do Wesley. Acho que o Louragô recebe uma boa atenção em outros países? Sim. A chilogravura, ela, inicialmente, ela era considerada uma sub-arte, porque, como eu falei, ela não era considerada arte no início, ela era um meio gráfico, e até quebrar esse estabu, demora, demora um pouco. Então, hoje, ela já é reconhecida, não é à toa que o Jota Borges já conheceu mais de 12 países, porque as pessoas têm interesse de conhecer, a gente tem vários outros artistas que foram visitar a Alemanha, Paris, tudo para mostrar seu trabalho. A chilogravura, hoje, é muito forte, muito conhecida, apesar de a gente pensar que não, mas ela é, ela já é consolidada, é uma arte forte já. Também a chilogravura tem a função também de, até mesmo de, você considerada, digamos assim, um meio de reprodução maior, até mesmo de divulgação, de, assim, ter a possibilidade de ter várias cópias, claro que a gente limita essas cópias, o artista limita uma quantidade de impressão de cada cópia, eu acho que você, no caso, você costuma, geralmente, fazer quantas, quantas cópias de cada estilo que você faz? Geralmente, é 50, né? Quando é colorida, é de 20 a 15 cópias, porque, assim, o meu processo, ele é todo manual, né? E dá muito trabalho imprimir, como eu falei anteriormente, então, eu procuro se limitar a 50, mas outros gravadores imprimem 100, 150, 120, né? O interessante é o seguinte, apesar de serem cópias, nunca uma impressão sai igual a outra, até porque são trabalhos manuais, você vai imprimir com a prensa, com a colher de pau, então, a pressão que a gente aplica é diferente de uma para a outra, a gente não consegue padronizar, a gente não tem como ser igual uma máquina, né? E padronizar o nosso trabalho. Então, cada uma tem sua particularidade, um pouco mais, assim, às vezes a diferença é mínima, mas nunca é igual, nunca uma cópia vai sair igual a outra. isso vai depender muito também da questão da quantidade de tinta que você coloca na hora, né? Por mais que você tente fazer, como é um trabalho manual, por mais que você tente colocar tinta da mesma forma, mais a tinta vai ser colocada de maneira diferente. Então, assim, tem essas imperfeições, que a gente chama de imperfeições, mas são diferenças na hora da impressão, como você estava explicando, mesmo até a questão da força, porque eu quero que não, a gente ainda trabalha muito manualmente. Não, e tu para que fique assim. Pelo menos aqui, aqui, a gente teve um projeto na escola alguns anos atrás que tinha o nome de Ensino Médio Inovador. Aí, nessas oficinas, eu tive, digamos assim, a ousadia de tentar ensinar a xilografura para os alunos. A gente fez alguns trabalhos interessantes dos alunos, a gente fazia, a gente conseguia o material, as goidas, a madeira, só que assim, a madeira que a gente, realmente, a madeira que você usa aí, se não me engano, é o umburano, não é a maioria? Isso, isso, o umburano compensado. Aqui a gente não tinha a umburano, então assim, a gente fez uma madeira mais comum por aqui, a gente comprou uma madeireira, e a gente fez, assim, teve até um trabalho de uns alunos, de um aluno que foi selecionado na escola, aí foi para a etapa regional, ele foi, ficou em primeiro lugar e foi para a etapa estadual, e lá ele ficou entre os cinco primeiros trabalhos, então assim, tudo com a questão da xilografura, o rapaz até hoje ainda faz alguns trabalhos com o xilo, de vez em quando eu vejo o que ele posta, os trabalhos que ele faz lá, então assim, era um trabalho bem interessante, e a gente era, assim, bem rudimentar, porque assim, o rolinho que a gente fazia para passar tinta, era de uma máquina de escrever, que a gente adaptou, na hora do papel para imprimir, a gente usava uma colher de pau para passar, para imprimir o trabalho, o bom, eu acho que é por isso que a xilografura cresceu tanto no Nordeste, porque ela não precisa de muito para ser feita, né, uma tinta, uma tinta preta, um rolo e um estilete, você consegue gravar, agora sim, os níveis que você consegue alcançar, vai depender muito da sua ferramenta e do seu equipamento, né, quanto mais equipamento melhor você tiver, melhor você desenvolve, então, eu acho interessante Jota Borges, a quantidade de desenho que ele fez, de arte, por isso que eu sou um admirador dele, a quantidade de coisas que ele conseguiu retratar usando apenas uma faquinha, uma faquinha adaptada para gravar, é impressionante o nível de detalhe que ele conseguia com essa faca, né, hoje eu me considero um privilegiado, porque, assim, eu uso ferramentas importadas, eu tenho também ferramentas nacionais, mas o nível de ferramenta é muito diferente, então, eu consigo detalhar mais, né, eu consigo detalhar e deixar mais com a técnica mais refinada, né, isso não quer dizer que a minha Chile é melhor do que a de Jota Borges, de forma alguma, né, é só uma perspectiva diferente, ele tem a perspectiva dele, o jeito dele de retratar, e eu tenho o meu. Exatamente. Ô, Jefferson, tenho aqui uma pergunta da aluna Ilana Carvalho. Sim. Diga um conselho para quem quer começar a fazer estilografura. Se inspire. Observe, você como menina, procure mulheres gravadoras, porque tem muitas mulheres gravadoras, eu tenho certeza que isso vai lhe motivar e lhe inspirar, né, o segundo passo é persistência, não desista, né, mesmo que tenha dificuldade, não desista, você olha para o resultado e vai até o fim, isso aí é importante demais. Certo. Tem aqui um comentário de uma professora, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhada, que ela diz, sou professora, Sheila Cruz, ela diz, sou professora de arte do município da Justina, seria o sonho ganhar uma obra, olha, repare, ganhar uma obra de estilografura sua, professor, e poder trabalhar com meus alunos tendo uma obra como referência, sonhando, olha, é picadeira um negócio desse. Professora, depois você vai trabalhar no meu Instagram e me chama que a gente resolve isso aí, tá? Olha, repara, já ganhou, já ganhou. Obrigado por participar e não deixe de motivar seus alunos a valorizar a arte popular do povo. É, repensou. Ainda foi para fazer a divulgação ainda. Aqui estão perguntando quanto tempo faz que você trabalha com xilografura? É, com xilo mesmo cinco anos. Pronto. e desenhar desde criança, né? Assim, eu me apego muito às minhas memórias de infância. Eu, como uma pessoa que veio de origem pobre, né? A gente era motivado a criar suas coisas, né? Minha mãe é uma mulher de três filhos e sempre que ela tinha que comprar um brinquedo para um, tinha que comprar para três. Então, assim, sempre foi muito difícil, né? Então, o que a gente fazia na rua? Não sou eu, porque eu também morava numa comunidade de gente pobre. A gente criava carrinho de lata, fazia boneco de osso, de aquela maniva de macaxeira. Então, isso trabalhou muito a nossa maneira lúdica de fazer, né? Nos motivou a fazer, né? E nos motivou a nossa criatividade. Então, tudo a gente inventava, né? E isso eu agradeço demais, porque eu me apego muito a isso até hoje. Eu sempre digo assim, Jefferson, aos meus alunos, que a gente tem que ter as referências visuais nossas, o que a gente conhece, o que está mais próximo da gente. Quer dizer, às vezes, quem quer começar no desenho, começa a desenhar como a gente começou, acredito que você até me disse, já disse, eu também comecei assim, fazendo cópias de revistas de gibi, de personagens, eu também comecei no desenho dessa maneira. Então, assim, eu sempre dizia a ele, procure desenhar o que está próximo a você, o que você conhece, quais as suas referências, seu local, as pessoas que vivem perto de você, os objetos que você tem o costume, porque assim se torna mais fácil essa memória visual, só não é mais fácil para quem quer começar a desenhar, entendeu? Então, assim, o processo é esse, criar um banco de informações, que a gente chama de banco de informações, que a gente sabe, é como ele ama, Ilman, que é Ilman, a aluna apertou, não esqueci o nome agora, se ela quer começar, então assim, pesquisem, estude um pouco, vá na internet, procure artistas e jogadoristas, vá lá, crie um banco de imagens na mente dela, e a partir daí, ela vai começar a criar as próprias imagens que está mais próximas para ela, então assim. Hoje é muito fácil comparado a antigamente, né? Hoje você consegue no YouTube tutoriais de desenho, tutoriais de pintura, então assim, é muito fácil você traçar um plano de aprendizado, né? Você vê, comece pelas suas dificuldades, vá aprendendo, desenho não é dom, algumas pessoas falam que desenho, qualquer tipo de arte, fala que é dom, mas na verdade não é dom, né? A pessoa que tem dom, ela se destaca, ela aprende mais rápido, ela desenvolve uma técnica até melhor, né? Entre aspas, mas o desenho é questão de prática, é igual a escrever, né? A gente não nasce aprendendo a escrever, a gente começa do ar, né? E vai aprendendo até melhorar a nossa caligrafia, por que a gente melhora a caligrafia? Porque a gente pratica, né? E o desenho é da mesma forma, você começa pelos princípios básicos do desenho e logo, logo, de acordo com sua prática, você vai estar desenhando muito bem. É, eu sempre digo isso aos meus alunos, às vezes nas aulas que eu desenho, nas aulas de artes, aí o aluno diz, ah, mas eu não sei desenhar, aí eu disse, você sabe escrever? Aluno, escrever, todo mundo sabe, eu disse, então, o processo da caligrafia da escrita é uma forma de desenho, a caligrafia é um desenho, então, assim, os mesmos músculos, os mesmos movimentos que você vai utilizar para fazer o desenho da letra, é o mesmo que você vai utilizar para fazer qualquer desenho, então, assim, não é que a pessoa não sabe. E aí, eu sempre digo que, assim, que a inspiração, ou então, a facilidade de desenhar, vem com o tempo e com o esforço. a inspiração é só 5%, 95% é só suor. Então, assim, se a gente não tivesse suor, tivesse esse cuidado, essa prática de estar sempre desenhando, procurando melhorar o desenho, os traços, vendo artistas, até mesmo fazendo cópias, fazendo releitura de obra de alguns artistas, é um processo criativo também, é um processo que a gente está desenvolvendo a nossa arte, entendeu? Sim. Mas que a gente acha que não, mas é por aí. E aí, a produção, mais conhecida como Luciano, colocou já o seu Instagram aí, é para quem quiser seguir, se quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho de Gerson, está aí o Instagram dele, vão lá, sigam, sigam o artista, valorizem o trabalho do artista da Norte Estém. Todo o meu processo de produção, eu coloco lá no Instagram. Eu sempre vejo, eu sempre acompanho, eu sempre vejo. Também até o processo de produção, às vezes eu posto, o processo eu produzindo do início até o fim, eu gosto de estar postando isso. A gente vai mostrar daqui a pouco. Justamente para dizer, repetir o que eu já disse, é inspirar pessoas a fazerem. E eu acredito que essa nossa live vai inspirar muita gente, vai sair muito artistas, pelas mensagens. Depois você dê uma olhadinha lá no YouTube, você vai ver as mensagens que tem aqui para vocês, são todas bem pessoas. Tem até assim, uma que eu vou colocar aqui para você dar uma olhada, Diana Clara. Cada xilografura tem um significado importante para você? Sim, sim. Eu costumo dividir o meu processo criativo em várias partes. Eu gosto de retratar, como eu falei antes, as coisas da minha infância, retratar o cotidiano da minha infância, as brincadeiras, as coisas. Eu gosto de retratar o que eu leio. Se eu leio um texto, um livro, e eu me inspiro naquele texto, eu tento criar uma imagem e tornar visual aquele texto. Uma parte que eu achei mais interessante, provavelmente eu já fiz. Dom Quixote, Bob Dick, algumas coisas da literatura de cordel, o Pavão Misterioso, que é um clássico do cordel. Então, assim, eu gosto sempre de retratar e também o cotidiano das pessoas, hoje, ao meu redor. Eu retratava muito do sertão, que é onde eu fui criado. Hoje, eu faço uma mistura de sertão e litoral, que hoje eu moro perto da praia, aqui no litoral. Então, eu retrato pescadores. Então, assim, o que me toca, eu tento retratar. É meio que eu faço a arte para mim. O interessante é que o que eu faço para mim toca as pessoas, porque a minha visão não é uma visão única. Um exemplo, quando eu retrato um pescador, tem gente que tem um avô pescador, tem gente que tem um parente, tem gente que acha bonito a profissão da pesca e tem gente que acha bonito a arte em si. Então, assim, é muito de mim sabe o que eu faço. Assim, esse cotidiano, deixa eu me enjeitar aqui um pouquinho. Esse nosso cotidiano, que está mais próximo da gente, se torna até mais fácil a gente retratar porque a gente conhece que está ali mais proximzinho. Aproveitar um instantinho, Jefferson, para agradecer as professoras e os professores e os alunos do Colégio Separte de Fátima, que estão aí participando da nossa live. A escola estadual Maria Tereza de Oliveira de Novo Triunfo, o SENSE, aqui de Fátima também, o Colégio Estadual Luiz Viana Filho de Santa Brígida, o Colégio Castro Alves de Adustina e o CMA de Adustina, que é da professora Xelio, também está aí. Legal. E em especial também... Lembrando, pessoal, que daqui para o final a gente vai conseguir colocar um vídeo do processo completo da estilografura, né? É. Daqui a pouco a produção coloca aí para a gente um videozinho. o Luciano já vai preparando aí, o Luciano, daqui mais tarde um pouquinho. Aí tem uma pergunta aqui de Glenda Santos. Vou mostrar para você ver. As gravuras, em geral, como a Xilo, é bem aceita pelo mundo artístico? Sim, sim. Como eu falei anteriormente, hoje a Xilografura já tem uma aceitação, muito grande e principalmente a Nordestina que está num período de meio que moda, né? Pronto, naquele programa que foi exibido na Globo, o Big Brother, né? Teve um quarto que chamava o quarto do cordel. Então, o quarto era todo ilustrado com estilografura. As paredes, os lençóis, a almofada, tudo era estilografura. e isso teve um alcance muito grande, né? Aí, a campeã do programa que foi Juliette, ela é paraibana, nordestina, e ela explicou um pouco da sua gravura durante o programa. Então, assim, isso despertou uma curiosidade gigantesca, não só para os nordestinos que não conhecia, como para os sulistas, pessoal de outras regiões, que achou interessante aquele tipo de arte, né? E que achou legal. Então, isso está num período de boom, de moda, né? Então, a aceitação está muito grande. Aqui um comentário de Camila. Eu sou apaixonada por arte e gosto muito de desenhar. Estou amando essa live e está perfeita. Obrigado, Camila. Fico feliz de você estar participando e estar gostando. Esses são um dos comentários que tem aqui, Jefferson. São sempre bem pertinentes. Minha filha tem nove anos e já desenha muito bem. O sonho dela é ser um artista. Como fazer para que esse sonho não fique só em sonho? Uma pergunta do Laiane. É como eu disse na minha história de vida, né? É a gente acreditar. O primeiro passo é a gente acreditar na gente, né? porque eu digo se eu fosse dar ouvidos o que as pessoas diziam. Hoje eu não estava hoje eu estava sendo um super pessoa de vendas, né? Se eu não tivesse acreditado em mim e tivesse apostado que isso daria certo, né? E quando eu falo dar certo não é só na questão financeira, né? Porque isso é secundário para mim. Isso é secundário. o primeiro, o mais importante é você fazer o que você gosta, né? Você todo dia você acorda e você sente prazer naquilo que você está fazendo. E isso é o que acontece comigo, né? Não tenho aquele negócio de dizer amanhã é segunda-feira eu vou trabalhar. Não. Eu acordo feliz porque eu vou executar mais um trabalho. Se não tiver encomenda, se não tiver uma coisa, eu vou e coloco minhas inspirações pra fora. Então, assim, eu não passo nem um dia sem gravar, né? A não ser um dia que eu quero tirar reservado pra sair com minha família, pra se divertir com minha família. Mas fora isso a minha diversão é fazer a sua gravura. Assim, tem até um comentário aqui que passou rapidinho mas eu dei pra ler assim por cima. Que assim, as pessoas estão comentando que dá pra perceber no seu olhar na sua alegria de falar que você ama realmente o que faz que você tá fazendo alguma coisa que lhe dá prazer. Então, assim, pra não esquecer também a produção trouxe aqui mais dois nomes de colégio colégio estadual professor Leide de Oliveira de René Moabo e o colégio de Ivânia aqui de fato também estão participando da nossa live. Obrigado aos colégios todos os que estão participando isso é importante demais pra gente Os comentários aqui estão sempre bons. Que tá prestigiando tirar um pouquinho do seu tempo pra vir nos ouvir. Isso também é valorização. Você tirar um pouquinho do seu tempo pra ouvir o que é uma vivência de um artista qual o processo criativo isso é importante demais. Porque só assim você vai ter uma sensibilidade maior quando você vê um artista vendendo o trabalho dele porque aquilo dali é o meio de vida dele. Assim, voltando um pouquinho na questão de o que fazer que a filha gosta de desenhar eu tive sorte que na minha família eu sempre desde criança fui incentivado ninguém nunca chegou pra mim e disse não, para de desenhar tanto é que eles sempre me apoiaram nos desenhos que eu fazia sempre me incentivaram a continuar desenhando tanto é que eu fui fazer artes faculdade de artes porque assim foi uma escolha minha não foi uma imposição da família então eu escolhi então eles me incentivaram a fazer a faculdade e graças à faculdade é que eu tenho hoje meu trabalho então assim graças à arte então assim se sua filha gosta se seu filho gosta de desenhar incentivem compre material compra material compra papel lápis de cor tinta deixe pintar deixe desenhar coloque viva para ela e contive ela mais com certeza aqui eu acredito que vai sair uma grande artista ou um grande artista certeza mas assim não esquecendo também que passou uma mensagem aqui agora que eu esqueci rapidinho os comentários estão só subindo rapidinho não dá nem para acompanhar direito do professor Ed Carlos lá do colégio Dom Bosco ele é um povoado aqui do município de Fátima lá na Bananeira então assim ele está também assistindo e prestigiando os alunos dele que estão prestigiando nossa live e ele fala até no comentário que ele o primeiro contato que ele teve com a xilografura foi através do projeto lá em Pombal onde ele foi jurado lembra do rapaz que eu falei da história então ele foi um dos anos ele foi um jurado também ele era um dos jurados ele é um grande artista só que ele tenta não ser ele está eu sempre incentivei ele a desenhar só que ele agora partiu para o lado da fotografia ele disse não um ponto interessante é porque assim eu gosto de olhar para frente né eu sempre gostei de me imaginar no futuro e aí quando eu era supervisor de vendas eu gosto de frisar isso para o pessoal mais novo dar importância né a isso porque eu olhava para frente e eu dizia eu me perguntava será que eu consigo ser supervisor até 70 anos 80 e a resposta era não porque eu não vejo ninguém no mercado com essa idade né um supervisor quando chega 40 50 ele já está sendo descartado e já entra outro mais novo com conhecimento diferente então eu dizia o que é que eu consigo fazer na minha velhice né eu consigo trabalhar mesmo estando velho né é e aí quando eu vi Jota Borges veio a resposta na época que eu vi o vídeo né ele ele tinha 80 anos hoje ele tem 85 e continua gravando o cara isso é fantástico um cara com 85 anos ele trabalhando todo dia ele vai doar com tal histórias e gravar veja se tem coisa mais maravilhosa que isso né é você conseguir com essa idade tá com sua mente em atividade suas mãos isso é fantástico pra mim isso é fantástico e era isso que eu queria pra mim e é isso que eu tô me projetando que aconteça né então é bom sempre a gente pensar mais na frente eu vou fazer o que eu gosto né eu vou fazer o que eu gosto então vou continuar então exatamente assim tem um comentário aqui ó que live maravilhosa Rio de Janeiro agradece de Eliane obrigado aqui aqui ó tem um comentário de Evelyn Gabriela vocês dão motivação para pessoas iniciantes aliás isso tá maravilhoso então assim se a gente tá incentivando alguém a querer produzir mais querer fazer artes então pra mim já tá eu acredito que pra você também já tá de bom tamanho é isso a gente tá falando aqui de estilografura mas não não pense só com estilografura tá eu tô falando em atividades se você desenha e ama desenho vai em frente não desista né você faz tricô se você pinta se você faz artesanato em madeira não pare continue é essa a motivação que eu dou que vocês não parem porque a gente vai colher o que a gente planta é certeza isso é certeza é tem assim tem deixa eu colocar aqui um comentário pra gente dar uma olhada Helenilma percebemos que a arte não é só prazer em sua vida mas que também é um trabalho você consegue viver somente da estilografura artes ou tem outro trabalho eu acho que você já explicou mas é bom você explicar novamente hoje é assim a minha renda única não a renda da casa porque minha esposa também trabalha né mas a minha renda vem exclusivamente da sua gravura né de ilustrações de livros capas de cordéis oficinas e a venda das impressões normal hoje eu vivo da estilografura graças a Deus isso é muito bom a gente poder viver do que a gente fala o caminho é esse que a gente tá ô Jefferson o pessoal tá amando a sua fala muito bom tem uma pergunta aqui tá Inara Silva você já pensou ainda existir para a estilografura eu acho que pelo que você fala pelo seu comentário eu acho que você nunca vai desistir não 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 eu nunca pensei nunca pensei não 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 nunca passou pela minha cabeça desde a primeira vez que eu tive contato com ela até porque inicialmente era um hobby e esse hobby foi ficando sério né e virou um trabalho que pra mim continua sendo hobby só que hoje eu ganho com isso eu vivo disso porque assim quando se faz com prazer com o que se gosta na verdade não se torna nem um trabalho né é assim as pessoas vão perceber pelo meu traço né elas percebem porque assim eu tenho considerando os mestres mais antigos como Dila J. Borges José da Costa Leite José Lourenço que eu tive uma evolução muito rápida por causa disso né dessa dedicação que eu tive com a xilogravura eu quando eu comecei eu tava muito fervoroso eu gravava uma duas gravuras por dia e não não parava não parava mesmo sem venda no início mas eu gravava porque a minha curiosidade sobre texturas traços tintas ferramentas era muito grande então eu sempre tava querendo acrescentar uma textura nova um jeito novo de gravar um jeito novo de primir então isso foi me motivando e hoje eu já com esses cinco anos eu continuo com essa mesma vontade de aprender e acrescentar mais um tipo de formato diferente é então assim Bárbara tá perguntando aqui qual o seu maior desejo hoje para a xilogravura que ela chegue nas escolas e todo aluno consiga ter a oportunidade de conhecê-la como a literatura de cordel né porque eu digo eu digo que a xilogravura é um patrimônio apesar dela ser uma coisa universal né mas ela se tornou um ícone nordestino brasileiro então é duas coisas que eu que eu sonho em que houvesse nas escolas né xilogravura e eu aprender a poesia popular é eu acho que essa live Jefferson de certa maneira vai ficar é dar um incentivo a mais para os alunos e também vai ser um ganho muito muito grande para os professores de arte poderem passar nas escolas eu acredito que quando a gente tem voltar para as aulas principalmente as aulas presenciais que a gente for falar de xilogravura os alunos vão estar mais por dentro do que ser um xilogravura eu acredito que muita gente aqui hoje vai sair dessa live doido para ir para o youtube ou então para o google para pesquisar mais um pouquinho sobre apesar de que está perfeita mas vai procurar saber mais conhecer mais dos artistas eu acredito que você vai as pessoas vão começar a alicer me sigam me sigam lá no instagram eu sempre respondo as perguntas como eu faço muito processo no instagram as pessoas sempre me perguntam e eu sempre respondo porque para mim essa é a minha intenção motivar e não adianta eu motivar e deixar a pessoa com dúvida eu motivo e se ela tem uma dúvida eu vou lá e ajudo ela chama lá no direct que eu vou ajudando vou dizendo onde conseguir ferramentas tintas papéis quais os tipos de papéis tudo isso a gente consegue ver certo então assim estão perguntando se a live vai ficar gravada se a live vai ficar gravada no canal do Avante para quem quiser assistir depois aí tem uma pergunta aqui Jefferson de Maria Luisa já ficou com dificuldade em algum momento para desenvolver uma xilogravura? sim sim teve um livro que eu ilustrei deixa eu ver se eu acho ele aqui é esse livro aqui se fala assim no sertão ele é um livro do poeta Manuel Cavalcante é um potiguar e a editora quando me contratou ela disse assim eu quero as xilogravuras com traço rústico estilo de J. Borges e como o meu traço original né ele é mais puxado para o para as revistas em quadrinhos eu tive dificuldade de retratar esse tipo de 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 jeito essa essa técnica de J. Borges eu tive que pesquisar o término dele como é que ficava como é então assim foi uma dificuldade porque eu estava saindo do meu traço original né para esse traço mais parecido com com J. Borges deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem pronto dá para ver aí percebe-se é bem diferente um pouquinho o traço esse livro ele fala sobre o linguajar do povo sertanejo né é bem interessante ele é escrito em cordel e aí foi a dificuldade que eu tive hoje não hoje não mais porque de tanto eu olhar as obras de J. Borges eu consigo fazer algo parecido não é meu foco né esse esse outro livro aqui ó também que eu ilustrei vocês vão ver mas a minha a minha a minha o meu jeito de gravar é esse aqui original a minha técnica original é essa daqui ó aí dá para ver assim com mais com mais rigor né com mais detalhes né sim esse livro foi o último que eu ilustrei que já está publicado tem mais dois ou é três livros saindo com ilustração minha e a capa esse daqui é de outro amigo que é Perron Ramos que é um ilustrador esse livro se chama Flor e é do poeta Robson Renato também de Pau dos Ferros é contiguar e é isso o professor fez uma pergunta aí eu não vi passou rápido foi na verdade era um comentário dia de Carlos que é creio que essa abertura para falarmos sobre arte é uma necessidade em meio a pouca valorização que vem de um processo histórico nesse país mas uma live como esta é o caminho para expandir seu valor é de Carlos é de Carlos também é professor é professor de artes também é verdade assim durante muito tempo a arte o artista não a arte mas o artista é é tido muitas vezes como vagabundo como boêmio e a arte ela é importantíssima para a vida de todo ser humano e eu acredito que as pessoas durante essa pandemia entenderam melhor isso porque as pessoas ficaram em casa e muitas vezes olhavam para a parede não tinha nada não tinha um quadro não tinha uma pintura você fica olhando assim aquele vazio quando você ouve uma música você em casa você ouve uma música você se lembra que ali foi um artista que compôs que fez um filme um documentário então assim nesse tempo de pandemia nesse tempo difícil se não houvesse a arte eu acho que as pessoas tinham enlouquecido né eu acho que as pessoas tinham enlouquecido porque você ficar em casa enclausurado sem ter nada para fazer é complicado né então a arte ela não só é um entretenimento mas é uma coisa para reflexão né e as pessoas entenderem que quem produz isso vive disso né é um ofício é um trabalho então nada mais justo do que você consumir aquilo né não consumir para ajudar o artista consumir para ajudar você porque é uma coisa que você vai contemplar que é uma coisa que você vai refletir naquilo então a importância da arte é muito grande na vida do ser humano Exatamente eu acho que a arte nessa pandemia se viu como uma válvula de escape realmente Sim Eu acho que muita gente procurou as lives procurou mais as redes sociais para acompanhar o artista para acompanhar o trabalho dos artistas então assim foi uma maneira também de a gente estar mais focado mais distrair a mente porque não está sendo brincadeira para ninguém assim é um processo muito difícil muito doloroso porque de uma hora para outra todo mundo se viu trancado mas acredito que a arte e essas lives que a gente faz esse processo criativo acho que melhorou bastante então a gente fica muito feliz com sua contribuição Jefferson você parar um pouquinho o seu tempo para nos atender e eu acredito que pelos comentários aqui todo mundo está gostando muito da live então a gente fica muito feliz em saber que está levando um pouquinho a mais do seu processo do seu trabalho para as pessoas conhecerem mais você eu acredito que muita gente vai começar a seguir nas redes sociais para ver pesquisar eu agradeço é uma ajuda porque assim para quem entende não é questão nem de ser famoso ou ser nada mas assim o Instagram ele funciona como algoritmo então quanto mais gente está acompanhando e interagindo com você mais ele ele impulsiona ele vê que seu seu conteúdo é que isso é aceito então ele mesmo ele replica para mais pessoas e para a gente que vive de arte a gente precisa dessa renovação de público precisa de estar sempre gente mais gente mais pessoas acompanhando porque uma pessoa que adquire sua arte ela adquire e aí vai ficar lhe acompanhando só que aquela pessoa possivelmente não vai mais consumir da sua arte de forma de compra mas ela acompanhando ela vai manter você impulsionado para que outras pessoas alcancem e assim o artista consiga viver do seu trabalho exatamente assim eu acho que as redes sociais nos ajudam muito nesse processo todo com certeza antes a arte ficava muito restrita as galerias sim as exposições de galerias então assim eu acho que as redes sociais veio a nos dar essa oportunidade de conhecer mais artistas e na minha opinião as galerias é muito reservada a um público mais classe A B né as periferias não vão sair da periferia para ir para uma galeria de arte a não ser que o professor como acontece né pega um monte de aluno coloca num ônibus e vai para uma pinacoteca isso acontece né mas não é comum né como a classe A e B vão com frequência hoje a gente já as redes sociais conseguem estreitar esse essa relação de artista e público e também os artistas de ruas passaram a frequentar as periferias né e não frequentar mas é ter mais ações na periferia uns faz com grafite né com hip hop com alguma alguma atividade dessa forma é um boneco um boneco de João Redondo sempre os artistas eles estão indo onde o público tá né porque até mesmo porque Jefferson as galerias estão mais nos grandes centros né para a gente que está mais no interior mais distante das capitais fica mais difícil até mesmo levar nossos alunos para as galerias entendeu verdade eu acredito que as redes sociais veio para aproximar mais levar mais as pessoas que estão mais distantes um pouquinho mais sobre o nosso trabalho Jefferson por mim eu passaria a manhã inteira aqui falando com você mas eu sei que também que seu tempo é um pouco encorrido na semana você tem que também então assim eu vou pedir já tenho coisa para fazer ali eu imagino que sim eu vou pedir a Luciano para passar o vídeo sobre o processo você vai falando sobre o vídeo tem alguns comentários aqui depois você dê uma passadinha no Youtube para você ver os comentários certo vamos esperar ver se o Luciano solta o vídeo aí o processo é um processo que eu coloquei no meu Instagram para as pessoas acompanharem era que o pessoal deu um farol o processo é completo só no vídeo a partir brevemente mas esse é todo o processo de de gravação de impressão aí eu estou fazendo esse contorno de desenho com a 2 a 2 a 3 agora vou tirando o excesso para vocês entenderem que o desenho fica em alto relevo tudo que está embaixo relevo no papel vai ficar branco então aí como é um farol que está direito o farol é branco ele vai ficar embateu e o resto vai ficar escuro 3 centímetros a noite vai aparecer só a doíza do farol isso aí é outra doiva uma doiva 1 ela tira mais volume estou fazendo os detalhes das graves do farol essa madeira que eu estou utilizando aí é um burana também da palha é um pedaço de madeira de 10 ou 20 centímetros estou fazendo ainda todo o contorno para ela se distrapar foi a hora de espetar já está quase pronta e aí e aí E aí, se você força alguma coisa, você vai ter o processo já no YouTube também. E aí, você vai tendo noção do conteúdo aí, que é detalhado, que é fácil, que é braseira, é com os patrocinadores também. Eu sempre gosto de estar mostrando o papel passo a passo. Essa daí já está quase pronta, a questão da batalha, a batalha. Aqui eu estou já nos detalhes finais, que é o sombreamento do farol. Isso é uma goiva V, já mais fininha, que é para detalhes. O vídeo está acelerado, mas é mais para mostrar a vocês o passo a passo, mas eu não costumo gravar tão rápido assim. Aí, eu usei outra ferramenta, que é uma chave de fenda estrela, para fazer as estrelas. Você não percebe agora, porque está um pouco afastado, mas na hora da impressão, você vai ver que vai aparecer as estrelas. E esse detalhe é muito legal quando surge na impressão. Pronto, aí está finalizado, agora eu vou para a entintagem, pego um rolo e vou passando sobre a matriz. O desenho vai aparecendo agora. Você começa a ver os detalhes do desenho. É um rolo de borracha, ele fica só na superfície, só na parte de cima. Agora eu vou imprimir. Eu coloquei sobre o papel, aí eu viro, vou com uma colher de pau lá e vou pressionando o papel sobre a matriz entintada. E aí, logo mais, vocês vão ver que é o processo que eu acho mais mágico da estelografura, que é a impressão. Se eu vou apertando, eu vou fazer um pouco de pressão, depois eu vejo se está realmente alguma falha, se tem alguma falha. E se tiver, eu continuo a pressionar aonde não tinha sido pressionado. Olha, aí eu olho, coloco mais um pouco de pressão. E agora vai para o momento da estelografura sendo impressa. Aí eu mostro para vocês, dá para ver as estrelas. E é isso. Está aí o processo completo. Só não mostrei os desenhos, mas é porque para o vídeo não ficar tão grande. Em alguns casos, sim, Renan, algumas falhas dá para corrigir. Às vezes, quando eu tiro um pedaço grande de madeira, eu pego um pouquinho de superbonde com um pedaço da madeira que soltou e colo. E pressiono, deixo secar, depois eu lixo, já dá tudo certo. Às vezes, acontece de passar muito forte e já era, perde mesmo. Vai ter que lixar a matriz todinha de novo e recomeçar. Começar o desenho. Ô, Gerson, lembrando que o processo de xilografura, a impressão sempre sai invertida. É espelhado, é. É um exemplo. Se você for fazer a letra C, que a letra C é assim, tem que fazer ela assim. Porque na hora que ela imprimir, ela inverte. Então, tudo tem que fazer espelhado. Geralmente, a gente faz o seguinte. A gente, se for um desenho já pronto, você desenha já no carbono invertido. E aí, o desenho vai aparecer do lado oposto. Então, dá para fazer isso com mais facilidade. Exatamente. Assim, a tinta que você usa para impressão não é uma tinta comum. Essa que a gente encontra por aqui, fácil. É uma tinta offset. É a tinta que é usada nas gráficas. É a tinta preta offset, né? Lógico que se a xilografura for preta. Mas tem um mix de cores aí que você pode usar. Mas é com a mesma offset também, né? O mesmo tipo de tinta, só que ela é colorida. Ela é específica para papel. É a mesma tinta que as gráficas usam para fazer as impressões dos livros, das ilustrações dos livros. É o mesmo processo, né? Isso. A mesma. O papel, no caso, você usa papel offset? Ou é um papel específico para xilografura? Eu uso offset 220 gramas, que é um papel mais grosso. Porque quando a gente passa a colher de pau, para ele não rasgar, né? E também eu uso papel canson, também 200 gramas. Também uso papel japonês, papel arroz. Ele é um papel bem fininho, mas ele é tipo um tecido. Ele segura bem a impressão. Muito bem. Eu acredito que todo mundo vai estar gostando da live. Vai ficar muito agradecido pela sua participação. Jefferson, eu não vou me alongar mais. Eu acho que a gente já te alongou demais. Então, assim, eu gostaria de agradecer a você, principalmente, por você disponibilizar por um tempinho. E agradecer também as escolas, que todas as escolas que participaram aí, os alunos, no geral, que mandaram mensagem. Tem muitas mensagens de elogio para o seu trabalho. Então, assim, mais uma vez, agradecido. E saiba que terá sempre um admirador do seu trabalho aqui. E a gente vai continuar divulgando. Aí, o seu Instagram, que quiser acompanhar o seu trabalho mais de perto. Está aí. Eu agradeço, professor, pelo convite. É a oportunidade de replicar essa coisa da xilografura. Isso é importante demais. É um fomento da nossa cultura. Não só minha, mas a gente citou vários nomes aqui para que as pessoas tenham curiosidade de conhecer. Primeiramente, a gente conhece o que é nosso. Depois, desperta curiosidade para os demais. É importantíssimo. Agradeço aos professores de ter motivado seus alunos a participar nessa live. Isso é importante demais para a gente. Para o nosso trabalho, para a nossa cultura. Estilografura. E agradeço a todos os alunos que participaram. Isso foi muito bom para mim estar junto de vocês nessa manhã. Eu espero ter conseguido motivar vocês, não só para a xilografura, mas para vocês fazerem o que vocês gostam. Se motivem a fazer o que vocês gostam. Tá bom? Jefferson, muito obrigado. E saiba que você pode contar com a gente aqui para divulgação do seu trabalho sempre. E até uma próxima. Eu espero que, se possível, lá no futuro, quem sabe a gente não volta a fazer outra live de novo. A falar um pouquinho de xilografura e mostrar um pouquinho do seu trabalho. Mostrar um pouquinho da cultura nordestina, que é muito rica e precisa ser divulgada cada vez mais. Então, fica aqui o meu abraço. Um abraço a todos que participaram. Lembrando que a live vai ficar gravada no canal. Quem quiser assistir novamente e outras vezes. Me sigam no Instagram. Com certeza. Acho que muita gente vai começar a seguir agora para ver o seu trabalho. E é isso aí. Foi, ó. Show. Valeu, professor. Um abração. Um abração a todos e fiquem todos com Deus aí. Muito bem. Até mais.